Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora a leitura para o mês de julho de 2022, para o signo de escorpião. Escorpião, teremos para vocês. Pessoal, a leitura é geral. Várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Vejam também na playlist do canal as leituras anteriores por cima de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Sigam o canal também no Instagram, é o do Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Vejam lá. Escorpião, julho de 2022. O que teremos para vocês? Força. A força, gente. Acho que a força não tinha saído para nenhum signo até agora. A força é, fala, é a coragem. É dominar os seus medos, é dominar uma situação, é dominar os seus anseios. É a coragem para fazer algo. Gente! A roda da fortuna. Olha que lindo. Um novo ciclo. Vocês vão começar um novo ciclo. Eu sei que muita gente às vezes fala, nossa, mas novo ciclo, novo ciclo. Gente, novo ciclo a gente tem praticamente toda hora. O tempo todo. Toda hora, não, mas o tempo todo. O dia é um ciclo. Né? A vida é feita de ciclos. Fechar, terminar, acabar, encerrar, começar. E o Eremita aqui. O Eremita fala de iluminação. De encontrar as respostas. De buscar, né? De se conectar com a espiritualidade. De... Da imersão, né? Em si mesmo. De procurar respostas nos seus erros e acertos. Da sua bagagem. E aqui tem várias chaves. E aqui uma fechadura. Cadê? Tá aqui. Vocês, muitos de vocês já encontraram aqui a iluminação. Pra este momento, né? Pra essa situação. Abram a porta aqui. E façam as mudanças. Aqui, vocês um novo ciclo. E vocês tendo coragem pra começar. Oito de ouros. Empenho e dedicação. Vocês insistindo, persistindo, fazendo ali. Muito bem feito alguma coisa, né? Pode ser relacionado ao trabalho, família, amigos. Romance, né? Algo romântico, uma parceria romântica. Enfim. Vocês muito dedicados e dedicadas. Rei de espadas. Rei de espadas é alguém muito racional. Que pensa muito. Que corta as coisas que não lhe convêm. Que... É... É muito mental. Por isso, calcula muitas coisas. Planeja muitas coisas. Seis de espadas. Seis de espadas. Ó, o navio aqui é a caravela. Ela tá voando, né? O seis de espadas fala de... Seguir uma nova direção. Seguir um novo rumo. Como espadas é uma carta... É uma carta... É um naipe mental. Fala muito aqui, pra muitos até. Pra algumas pessoas. De... Seguir um novo pensamento. Uma nova ideia. Um... Um novo rumo. Como eu vou dar de exemplo, ó. Vamos supor que vocês vivam, né? Daquele... Daquele jeito. Uma situação... Vamos supor de trabalho, tá? Que vocês tenham o seu trabalho. Que vocês fazem isso, assim, assado. Vocês comprem as regras e tudo mais. Só que daí, vocês começam a perceber que vocês estão numa rotina. Que vocês fazem muito bem feito aquilo que vocês fazem. Mas vocês... Não vai passar daquilo. Então, vocês começam a pensar. O que eu posso fazer de diferente pra mudar essa situação? Mais ou menos isso, tá? Então, vocês começam a ser muito racionais. E pensar muito. Pra ter... Pra seguir uma nova direção. Pra ter uma... Pra ter novas ideias. Cinco de espadas. Fala de estresse, preocupação, de ansiedade. Ela aqui, ela tá andando... É que é muito difícil de ver. Porque é muito fininha aqui, ó. Ela tá andando numa corda bamba. Talvez você se equilibrando aí, em alguma situação, né? Tentando ser mais racionais aqui. Cavaleiro de espadas. Muita carta de espadas. Vocês estão muito mentais, né? Pensamento. Porque vocês estão pensando mais ao invés de agir, né? O cavaleiro de espadas fala de comunicação com muita rapidez. Mas fala muito de ansiedade e impulsividade. De fazer as coisas por impulso. Então, vocês aqui estão se... Não é que vocês estão agindo por impulso. Vocês estão se segurando, né? Pensando muito antes de fazer as coisas. Antes de falar. Pra não agirem por impulso. Nove de copas. Realização emocional e paz. Que é o que vocês querem. Quando sai essa carta aqui nesse deck. Eu sempre falo pra vocês. Procurem. Busquem, tá? Informações no YouTube. Mas filtrem, tá? Vejam primeiro antes de começar a ativar. Ativar o arquétipo da sereia e do diamante. Mas ouçam bem. Ouçam vários vídeos, tá? Se empenhem em fazer essa busca. Pra que vocês façam direito. Né? Pra que tenha resultados. Positivos. Rainha de paus. Não se apeguem aí ao gênero da carta. É sem energia. Rainha de paus. Fala de... Ela é muito determinada. Focada. Sabe o que ela quer. Ela faz as coisas acontecerem. Ela é impetuosa. Então, ela não tem medo. Ela vai lá e faz. Talvez aqui vocês... Seja uma preparação pra vocês fazerem alguma coisa. Que aqui tenha força. Que é vocês ganhando força. Tendo coragem pra fazer alguma coisa. Pra realizar alguma coisa. O imperador. Tô falando da força? O imperador fala de... As duas carnes muito fortes. Energias fortes. De poder. Né? De saber o que quer. De domínio. De conhecimento. E a carruagem. Vocês vão fazer o que vocês querem. A carruagem fala disso. De vocês terem as rédeas da sua vida nas suas mãos. De vocês dominarem uma situação. De vocês traçarem, né? Um percurso. Um caminho. Um caminho. As metas. Pra alcançar o seu objetivo. E seguir. A determinação pra seguir. Então aqui vocês seguindo a direção daquilo que vocês querem. Daquilo que vocês... Não vou falar que mentalizam. Mas aquilo que vocês objetivam, sabe? Do objetivo de vocês. E aqui tem esse novo ciclo. Vocês vão começar esse novo ciclo. Vocês vão fazer. Vão dar o start, né? Dois de terra. Olha isso. Dois de ouros. Vocês se equilibrando aí. Entre as coisas que vocês estão fazendo. Mas o dois de ouros fala de começar algo. Onde vocês estão. Com as ferramentas que vocês têm. Usando o conhecimento que vocês têm. E pra outros. Começando alguma coisa do zero. Então aqui vocês... Vou pôr aqui. Vocês iniciando alguma coisa. Vocês começando. É um novo ciclo pra vocês. O Scorpion. Um novo ciclo. É que vocês vão ter que ter... Aqui não saiu nem uma casa de paciência. Mas aqui vocês estão tendo que se equilibrar aqui. Sendo racionais. Sendo racionais, né? Não sendo tão emocionais aqui. Pra ter paz, né? Pra conseguir fazer as coisas. Pra começar esse novo ciclo. Pra seguir a direção que vocês querem. Pra dominar a situação. Pra ter as rédeas da sua vida de novo. Ou da situação, né? Não da sua vida. Mas da situação. Escorpião. Escorpião. Julho. De dois mil e vinte e dois. Escorpião. O jardim. Olha que lindo. Esse é Jade Lenormand. Ele é lindo, né, gente? Ai, me apaixonei por ele quando eu vi. Convite. Porque o jardim é convite. Né? Pra sair, pra passear. Mas também é o cuidado com o seu mental. Seu físico. Seu espiritual. E seu emocional. Tá? Orar e vigiar. A mulher. Que é a Jade. A mulher fala da sensibilidade. De seguir a intuição. De ter jeito com as coisas. A montanha. Que é um grande desafio. Né? E vocês vão conseguir superar. Pode falar aqui de distância. E mais fala de comunicação também. E os livros. O livro é conhecimento. Trabalho. Contratos. Documentos. Que pode ser esse grande desafio aqui de vocês. Escorpião. Escorpião. Julho. De 2022. Raízes. A árvore. Olha que lindo. Uma planta sem as raízes fortes não resiste a interpere. Assim somos nós. Precisamos estar enraizados. Cuidados com amor e vigilância constante. O momento é de nutrir as suas raízes. Que é o jardim aqui. Que é a nutrição. Espirituais. Através de uma conexão profunda com o que condiz com a sua alma. Então é a sua base. A sua raiz. Principalmente espiritual aí. Pra se manter aqui ó. Firme. Pra vocês terem forças aqui. Pra começar esse ciclo novo. Escorpião. Equilibre a espiritualidade e a realidade. Escorpião. Aqui é peixes, né? A lua em peixes. Mas é escorpião. Equilibre a espiritualidade e a realidade. Então muita coisa aqui falando sobre o cuidado com o seu espiritual. A sua conexão. Pra vocês terem equilíbrio aqui. Que é a base de vocês. Escorpião. Mira mística. Procure pelas respostas onde você menos espera. Você chegou a um impasse criativo. A chave pra quebrar essa barreira e dar um grande salto adiante nas suas empreitadas artísticas e intelectuais está prestes a se revelar. Ela virá de uma forma em que... Em uma forma que você jamais pensou e de uma fonte jamais inesperada. A mira busca respostas em fontes inesperadas para as perguntas mais ocultas da vida. Madame Dora também, que é a madame do baralho. Por exemplo, da sua cabeleireira, dona da mercearia, do síndico, da faxineira. Um personagem no próximo filme que você assistir ajudará a enfatizar a mensagem que você precisa ouvir. Então use a sua intuição. Pra que você consiga ouvir essa mensagem. Escorpião! Que o mês de julho traga pra vocês um novo ciclo fantástico. Tá? Que vocês consigam resolver aqui. Fazer essa mudança. Seguir essa nova direção. Esse novo... Ir pra esse... Ir pra esse novo rumo, né? Fazer as coisas diferentes. Consiga ter forças aqui. Pra começar esse ciclo novo. E pra muitos começarem algo do zero aí. Tá? Se conectem. Tá? Reforcem a sua conexão com a espiritualidade. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão! Tchau!